Música Jogou o 2-0, remate potente de Bruno Tavares, grande golo, que colocou um ponto final na partida. Música 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 Bate Bruno Tavares e que golo, que grande golo de Bruno Tavares, excelente execução depois de um livre favorável ao Sporting Clube Portugal e com grande classe, Bruno Tavares fazíamos referência a Tony e que o Sporting tem excelentes execuções e aí está, Bruno Tavares ouviu-nos e fez o terceiro gol. Música 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 Música